É um relato fornecido por Francisco Rodrigues Pereira e naquela época era comerciante aqui na casa 56, número 56, na véspera da morte do famigerado Lampião. Isso aconteceu no dia 27 de julho de 1938, pela manhã, 8h30 da manhã, momento que se achava aqui nesse local um caminhão de propriedade do cidadão José Nicolau. Acabava de receber um determinado volume da minha mercearia do Sargento Anisteto para o Tenente João Bezerra em Pedra de Delmiro, comunicando de que Lampião estava no pasto. Agora, o conteúdo do telegrama foi o seguinte, Tenente João Bezerra, Pedra de Delmiro, goveia, Boi no pasto, venha urgente, assina Sargento Anisteto. Então, dado o momento eu notei a chegada do Sargento Anisteto Rodrigues, com pequena quantidade de soldados, que solicitou de mim ali naquela calçada, no passeio do meu estabelecimento, para eu mandar retirar os volumes, a fim de que ele fizesse uma diligência um pouco rápida. E ao subir no caminhão de Nicolau, foram palavras do Anisteto, do Sargento Anisteto, vou atacar o cego nas mediações de Canapi. Eu sou o João de Almeida Sena, morador na Sargento e nos gostos, no município de Pão de Açúcar. Conhecido pelo Jota Bernardo, quando levei ao conhecimento da polícia a denúncia de Campeão. Eu soube que ele estava por aqui, por essa região, porque pancada me disse que ele tinha atravessado. Ele pedicando, dizendo que sabia que ele estava em Sergitinha Lagoa, eu joguei na rima dele. Eu denunciei que ele sabia onde ele estava, então eu não ia mostrar o lugar, porque eu não sabia o lugar. Agora eu tinha consciência de que ele sabia onde era o lugar. Quando você descobriu que a notícia foi liberta... O vaqueiro Joca confirma a denúncia. Eu vim trazer um recado, eu vim trazendo um recado da boca de Lampião. Quando foi no dia 27, o Pedro foi lá. O Capitão Lampião achou que eu estava discutindo com ele, aí me chamou a atenção. Você estava discutindo com o Pedro? Eu falei, não, senhor, Capitão. Eu não estava discutindo, ele procurou quantos nós eras. E eu falei para ele que não me interessava. O senhor Arca, que interessa ele saber quantos nós somos? Ele levou a mercadoria aonde ia, na parte da mercadoria engenenada, né? Então, os três litros de pinga, ele não envenenou por causa que o cheiro envenenasse sem comer no rio era ele. O que eu fazia, ia ele beber, né? E estava o furo em cima do cheiro. Eu falei para ele, olha, Capitão Lampião, o senhor é cego de um olho, mas o outro o senhor encerra bem. Olha aí. Ele falou, ih, rapaz, parece que tem um furo em cima. Eu falei, parece que não, está tudo engenenado aqui. Eu achei que ele não saiu naquele dia, porque ele já vinha seguro, né? Ele já vinha seguro, porque ele estava meio, todos eles meio cansados, e quando sentava, oscilava. Porque eu procurei para ele, os senhores dançaram, viajaram a noite inteira e o dia, não. Eu disse, como é que todo mundo senta já com filha? Ah, já estou cansado mesmo. Estou cansado mesmo. Eu acreditei que alguma coisa eles já tinham tomado. Alguma droga, né? Porque não era possível ele estar naquela situação. Porque mesmo vendo a bebida envenenada, ele não acreditou que estava sendo traído. E aí, para a bebida, né? E aí, para a bebida. 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 Amém.